E aí, manos, de boa é o seguinte, rapaziada, estamos aqui, meus amigos, no Clover Retribution, porque, cara, recentemente esse jogo atualizou, na verdade, desde a última vez que a gente entrou aqui, o jogo atualizou várias e várias e várias vezes, só que essa última atualização me chamou a atenção por uma coisinha que foi adicionada aqui nesse jogo, que no caso seria isso daqui, meus amigos, nada mais e nada menos que o Grimório louco do Rei Mago, tá ligado, do Julius Nova Crona, né, mano, que é basicamente esse Grimório aqui que não tem nem capa e é um monte de página rodando, basicamente, que no caso seria o Grimório do tempo, meus amigos. E vocês estão vendo aqui que eu tô o level 150, tô com vários ataques aqui com spells no máximo, pelo que eu acho que é assim que fala, porque eu não tô no servidor normal, eu tô no servidor de testes aqui do jogo, tá ligado, cara? Eu conversei com alguns desenvolvedores do jogo e eles me cederam aqui o servidor de teste pra poder tá mostrando pra vocês nada mais e nada menos que essa magia, meus amigos, que tá surreal e, cara, pelo que eu vi, parece que nessas últimas atualizações o jogo melhorou bastante, então talvez, meus amigos, vocês vão ver aí daqui pra frente alguns vídeos sobre esse jogo, tá ligado? Principalmente agora que a gente tem o servidor de teste, dá pra gente literalmente mostrar tudo pra vocês assim que chegar, tá ligado? Assim que o jogo atualizar, tá ligado, cara? Mas, enfim, rapaziada, antes de tudo, mano, eu já deixei um like, se inscreve no canal do Libertá Clamoral e agora sim, vamos dar uma olhadinha pra ver qual é que é essa magia daqui, tá ligado? Pelo que eu vi, rapaziada, ela é uma magia mítica, tá, mano? Ela é uma magia muito, muito rara aí no jogo e, bom, a gente tem basicamente quatro ataques aqui dela, que no caso seria aqui o Chrono Burst, o Temporal Flick, o Future Sight e o Chrono Anastasis, tá ligado, cara? Inclusive, rapaziada, a gente tem esses trevos aí, digamos assim, dourados em cima de cada ataquezinho desse, por quê, mano? Porque cada bagulhozinho desse representa a nossa maestria, digamos assim, de cada ataque, tá ligado? Eu não sei muito bem como é que funciona, porque eu passei muito tempo sem jogar esse jogo, eu voltei a jogar esse aqui agora só no servidor de teste pra eu poder mostrar pra vocês aí basicamente essa nova magia aí do tempo, então eu não sei muito bem como é que funciona, tá ligado, cara? Mas, enfim, eu tô aqui essas paradas aqui e a gente tá meio que com a nossa magia no máximo, tá ligado? Inclusive, eu tô aqui no level máximo também e eu coloquei os meus statuses aqui, mano, todos em inteligência e construção. né? Pra gente poder ter mais mana, ter mais vida e, bom, basicamente dá mais damage aí com o bagulho mágico, tá ligado, cara? Basicamente isso daí. Pelo que eu vi essa parada de spells que eu falei pra vocês, né? Que no caso seria esse bagulho de trevos aqui aparentemente aumenta o damage das nossas magias, digamos assim, tá ligado? E a gente tem 9 levels, pelo que eu vi, tá ligado? A gente tem tipo 3 de bronze, 3 de prata e depois 3 dourado, que é o que a gente tá aqui, que no caso a gente tá com basicamente tudo no máximo, tá ligado? Mas, enfim, vamos mostrar aqui agora o que a gente veio pra mostrar, que no caso seria essa magia do tempo, rapaziada. Começando aqui pelo seu Q, tá ligado? A gente tem nada mais e nada menos que simplesmente um dashzinho aqui totalmente personalizado pra essa magia, tá ligado? Que no caso é basicamente esse dashzinho aqui. E a gente simplesmente, rapaziada, teleporta, tá ligado? Literalmente. A gente não anda mais. A gente literalmente teleporta enquanto a gente estiver aqui com essa magia do tempo, tá ligado, mano? Se liga só, eu consigo sair daqui pra cá e fica meio tipo um bagulho do passado aqui, mano. Eu não sei muito bem o que é isso, tá ligado? Mas, enfim, basicamente a gente tem esse dashzinho aí diferenciado, tá ligado? Eu não sei se tem algo que a gente dá pra fazer aqui com a vassoura, mas aparentemente não. Então, ok, a gente só tem, então, por enquanto, esse dashzinho daqui, tá ligado, cara? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui agora nos ataques dessa magia, rapaziada. Pelo que eu vi, a gente tem esse chronoburst, que é literalmente um ataquezinho que pega em área, né? Porque eu tava dando uma testadinha. só que, rapaziada, vamos ter que testar aqui em algum NPC, mano, pra gente poder ver 100% isso daqui, cara. Não vai dar pra gente ver muito bem testando aqui sem ninguém, tá ligado? Vamos ver se consigo testar nesses carinhas daqui, cara. Se bem que a gente tá num level bom aqui de magia, acho que eles vão morrer com um sócio, pai, mano. É, não morreram não. Ah, ok, ok, interessante, mano. Por mais que eu esteja com os status ali bons, os caras ainda conseguem dar uso de mim, mano. Mas, ok, pelo que eu vi essa magia daqui, rapaziada, nessa chronoburst, ela basicamente prende o inimigo, cara, que tá ao nosso redor numa bola de bagulho de tempo, né? Ó, prendi todos, inclusive, cara. Então, tipo, pode vir, sei lá, mano, uns 15, que a gente literalmente vai conseguir prender e, pelo que eu vi, parece que depois ela explode, mano, e dá um damagezinho, tá ligado? Deixa eu só confirmar isso aqui, ó. Prendemos, daí ela vai explodir e vai matar. É isso aí, mano, tá ligado? Interessante, mano, interessante. E pega num rangezinho muito bom, tá ligado? Vamos tentar chamar aqui, cara. A maioria dos NPCs estiverem por aqui, tipo, vou dar um soco e vou chamar, mano. Ó, eu já chamei esse daqui, inclusive esse 10x aqui é muito bom, mano. Muito bom pra desviar aqui, cara. Só não sou muito bom nesse jogo aqui não, tá ligado? Mas, beleza, ó, bora ver. Tamo com 3 aqui, a gente vem, ó. Chronoburst! A gente taca. E aí os caras vão morrer sem a gente precisar fazer muita coisa, tá ligado, mano? Magia muito boa. Magia muito boa e muito roubada, tá ligado? Faz um tempo que eu não jogo esse jogo, como eu falei pra vocês. Então, tipo, eu não sei qual que é a melhor magia do jogo, mas eu suponho que atualmente seja essa, tá ligado, cara? Inclusive, rapaziada, mano, vou falar pra vocês que eu acho que eu vou atrás dela no jogo normal, sem sensibilidade de teste, mano, porque, cara, que bagulho roubado, mano. Olha isso aqui, a gente literalmente vai fazer isso aqui, ó. Taquei. Opa, calma, ok. Mano, olha isso aqui, cara. O cooldown do dash parece que diminuiu, né, mano? Sei lá, cara. Enfim, dá pra gente se esquivar aqui muito fácil. E o cooldown do ataque é, tipo, muito rápido, tá ligado? A gente utiliza uma vez e espera, sei lá, 7 segundos ou é 10 segundos e já consegue utilizar de novo, tá ligado? Inclusive, quando explode... Ah, ok. Quando explode, ainda dá damage em área, mano. Que bagulho roubado, tá ligado? O ataque já pega em área, prende os personagens, tá ligado? E meio que quando eles estão presos, aparentemente, eu posso continuar atacando. E depois que o ataque acaba, ele ainda explode e pega em área. Olha isso aqui. Mano, é muito bom. Muito bom. Muito roubado, tá ligado? Mas beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nesse temporal flick. Ó, o que aparentemente é uma bolinha de dentro. Eu acho que eu taco aqui, ó. Taquei, ok. Oh, isso aqui não tem cooldown, mano. Isso aqui não tem cooldown, amigos. Ó o que... Ah, já entendi, já entendi, mano. Aparentemente, a gente usa uma vez, daí vai tacar uma bolinha. A gente usa duas vezes, vai tacar duas bolinhas. A gente usa três vezes e vai tacar três bolinhas. E aí sim começa aqui o cooldown, tá ligado? Interessante. Deixa eu ver aqui de novo, ó. Taquei. Beleza, já matou. Vamos vir aqui no outro. Taquei. Já matou de novo. Inclusive... Ah, ok. Aparentemente tem chance deles ficarem presos com a mesma paradinha do primeiro ataque, tá ligado? Essa bolinha daqui, mano. Parece que eles ficam presos com essa bolinha. Só que aparentemente é chance. Não é 100% pelo que eu vi, tá ligado? Ó, vamos tacar aqui, ó. Taquei. E um ficou, só que o outro não ficou, tá ligado? Ok. Aparentemente é chance, então. Então, tipo, a gente tem um ataque que a gente consegue utilizar três vezes. E ainda tem chance de prender aqui os inimigos, tá ligado? Além de, obviamente, dar o damage normal dele. Tipo, ele dá o damage normal, tem chance de prender e depois explodir pra poder dar outro damage, tá ligado? Fora aqui, mano. São várias bolas que a gente consegue tacar aqui, né? Tipo, o cooldowns aqui não existe, basicamente, tá ligado? O cooldowns só começa a contar depois que a gente utiliza aqui o ataque três vezes. Mano, isso aqui é muito, muito roubado, tá ligado? Mas nada se compara, meus amigos, a esse ataquezinho daqui que é basicamente o Future Sight. Que a gente fica com essa paradinha aqui na nossa mão. E agora a gente basicamente consegue desviar de ataques, amigos. Deixa eu ver aqui, ó. Desviamos, desviamos, desviamos de novo. Agora ele me bateu. E agora desviamos, desviamos, desviamos de novo. E ele me bateu. E, bom, a gente fica nessa aqui basicamente, tá ligado? Desviando, cara, desviando de vários ataques, né? Essa magia que a gente acabou de usar, rapaziada, é meio que uma magia defensiva, digamos assim, tá ligado? Uma magia pra gente poder se esquivar, literalmente. Ela não tem nenhum bagulho de ataque ainda desse tipo, tá ligado? É realmente uma magia pra gente ficar esquivando. E pelo que eu fiquei sabendo, aparentemente, rapaziada, a chance de a gente esquivar aumenta de acordo com a magistria que a gente tá aqui na nossa magia. No caso, mano, eu tô aqui basicamente com umas três paradinhas douradas aqui. Então eu acho que a gente tá no máximo, tá ligado? Por isso que a gente consegue se esquivar pra caramba, inclusive, no máximo, a gente tem 50% de chance de conseguir esquivar dos ataques, tá ligado? Ou seja, mano, é 50% a menos de dano, digamos assim, tá ligado? É literalmente 50% a menos de dano, porque, tipo, a gente vai ficar se esquivando direto aqui, tá ligado? Obviamente a gente vai apanhar uma hora ou outra, mas, tipo, mano, a gente vai se esquivar muito, muito boa. E aí a gente pode fazer o quê? Isso aqui, ó. A gente prende os carinha. Beleza, é isso. Matamos geral. Tamo junto. É nóis, tá ligado, mano? É muito robótica essa magia. É muito, muito robótica, tá ligado? Mas, enfim, agora, meus amigos, vamos chegar no grande final, que é basicamente o ataque mágico que eu creio que seja o mais forte dessa magia aqui de tempo, que é o Crono Anastasis, tá ligado? Inclusive, cara, deixa eu chamar o máximo de carinha que eu consegui aqui. Mano, ficou faltando só um, cara. Mano, você vai vir, parceiro. Você tem que vir, mano. Você vai deixar os seus brothers aqui na mão, cara. Os caras pararam até te correr atrás de mim, mano. Calma lá. Opa, opa, opa. Beleza, beleza. Agora eu consegui chamar todo mundo. Rapaziada, toma ali, parceiro. Crono Anastasis, rapaziada. Mano, o cara morreu. Deu nem tempo de mostrar, mas, enfim. Essa é uma magia que pega nessa área gigantesca aqui, tira um dano do caramba e fica esse contadorzinho de relógio aqui em cima. Muito, muito sinistro também, tá ligado? E pelo que eu dei uma olhada aí, mano, aparentemente, também, rapaziada, causa aquele efeitozinho de ficar preso, tá ligado? Tem tipo uma chance de causar o efeitozinho de ficar preso naquelas paradas azuis, tá ligado, cara? Ou seja, basicamente, qualquer ataque dessa magia, mano, tem aquela parada de você conseguir deixar os caras presos, tá ligado? Ou seja, é um bagulho muito, muito roubado isso daqui, né? Só que o cooldown também, mano, dessa magia, infelizmente, é gigantesca. Mas a gente pode vir aqui, ó, aqui dessa daqui e ok, não deu muito certo. Calma lá, calma lá, parceiro. O que é isso, mano? Temporal Flick, toma. Toma de novo, parceiro. Toma de novo, parceiro. Mano, é muito roubado isso daqui, cara. Tipo, o Temporal Flick é muito roubado só pelo simples fato de a gente conseguir utilizar várias vezes. Tem literalmente que é um cooldown, tá ligado? Mas beleza, mano. Agora eu quero testar essa magia, cara, no maluco que eu vi ali, mano, que eu acho que é um yeti aquilo, né, mano? Não tenho certeza, mas aparentemente é um yeti. Se não me engano, isso aqui não tem no jogo normal. Mas beleza, eu quero testar nele aqui, cara. Pra ver se a gente tá potente ou não pra poder derrotar ele, cara. A gente provavelmente vai morrer, não vai, mano? A gente provavelmente vai morrer. Mas vamos tentar, pelo menos, utilizar aqui nele. Só pra gente ver como que seria, por exemplo, um boss battle com essa magia daqui, ó. Temporal Flick, toma. Temporal Flick de novo, toma. Ok, ele não ficou preso. Toma esse futuro sei lá o que. Ok, esqueci que o futuro ia pra gente esquivar. Inclusive, já é bom que a gente vê se a gente consegue ou não esquivar de bosta, ligado? Aparentemente, mano, a gente consegue sim se esquivar de bosta, ligado? Agora eu quero ver se, mano, essa parada de Temporal Flick prende ou não os bosses, né, cara? Aparentemente não, só funciona com a NPC normal, eu acho, né? Inclusive, o maluco tá me atordona aqui, mano. O que que é isso, cara? Toma esse aqui, vai. Nossa, não pegou, mas beleza. Consegui esquivar. Toma. Toma o Chrono Anastase. Vai, parceiro. Toma aí, parceiro. Toma aí, parceiro. Agora ele fica aqui tomando damage. Calma, ele fica parado? Não, ele não fica parado não. Ele continua andando aqui, aparentemente, tá ligado? É. Parece, rapaziada, que a paradinha daqueles efeitos, né, de deixar preso não funciona aqui com o boss. Porque, mano, se funcionasse também, cara, seria muito roubado, tá ligado? Inclusive, calma, calma. Putra de site, beleza. Consegui tacar. Ok. Toma o Temporal Flick. Vem pra cá. Toma o Temporal Flick. Ok, relaxa. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu te levo, parceiro. Toma o Temporal Flick. Chrono Burst. Ok, calma. Ok, consegui correr. Ok, consegui correr. Calma lá, mano. Nossa Senhora, o bagulho aqui tá complicado, hein, mano. Falar pra vocês... É, perdemos. Perdemos é que, tipo, mano, o cara tá quase morrendo, tá ligado? Então, assim, digamos que essa magia, aparentemente, é muito boa também pra bosta, tá ligado? A gente pode simplesmente, mano, chegar de início, tacar um Futurisite e depois só expomar isso aqui, ó. Temporal Flick os caramba, filho. Ó, calma lá. Futurisite. Temporal Flick. Toma um. Ok, morri. Não, não morri. Calma. Temporal Flick. Temporal Flick de novo. A gente vem pra cá. E tem outro, mano, mano. GG, Yeti, o que que é isso aqui, mano? Nossa Senhora deve que seja. Yeti foi de beijo aqui, mano. Ah, dá pra gente derrotar. Ah, a gente só tirou, tipo, a primeira vida dele, mano. Putz, isso aqui eu não sabia não, tá ligado? Aí tá de sacanagem, né, Yeti? É. Faz um tempo que eu não jogo isso, mano. E pelo que eu vi, parece que... Cara, a gente só não era... Ah, entendi, rapaziada. Isso aqui é, tipo, a defesa dele. Daí, quando a gente quebra a defesa, a gente consegue bater nele. E aí, depois, ele recupera a defesa de novo, tá ligado? É, Yeti, deixa pra lá, mano. Eu queria te derrotar, mas não vai dar, não, Yeti. Sinto muito, não vai dar, não. Mas se tu quiser me deixar vivo aí, eu agradeço, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada. Essa daqui é a magia, basicamente, do Julius Novacrona, né? Que no caso seria o Rei Mago, né, mano? O detentor aqui dessa magia do tempo que, sei lá, mano, é tipo, uma das magias mais roubadas de Black Clover, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscreve com nada. Eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. Valeu. Falou. Fica.